Já vai deixando seu like, eu sou a Fernanda Grilo, esse é o Tony, o Antony e hoje um vlog de lição de casa. Escreve o nome. A, N, tá certinho, perfeito, T, boa, muito bem, Y. Mas esse menino tá muito craque pra escrever o nome dele, gente. Muito bem, Antony. Agora a gente vai contar a quantidade de barquinho e ver o menor. Circule o grupo com a menor quantidade de barquinhos. Vamos contar? Vamos lá, Antony. Um, dois, três. Esse tem três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, Antony. Agora fala pra mim, qual que é o barquinho? Qual é o grupo que tem menos? A menor quantidade. Muito bem. Esse garoto é muito esperto. Então vai, circule aí. Isso aí, Antony. Parabéns. Eu sou presidente. Eu sou de casa. Eu sou de casa. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Obrigado.